Hoje estamos de volta com mais uma batalha mágica aqui no canal E hoje os nossos personagens que irão batalhar pra ver quem ganharia São Rei Sombra e Princesa Luna Então segura aí e roda a vinheta Amizade é mágica Oi meus pôneis, eu sou a Laura e bem-vindos ao Amizade é Mágica Pessoal, hoje estamos de volta com Batalha Mágica Que legal, não é? E hoje os nossos personagens que irão batalhar vão ser o Rei Sombra e a Princesa Luna Batalha do bem contra o mal E aí no final a gente vê quem ganha Se você não viu o último vídeo de Batalha Mágica que eu fiz aqui no canal Eu vou explicar pra você como é que funciona Vão ter várias categorias e eu vou avaliá-los em cada categoria E depois eu vou dar pontos pra eles de 1 a 10 No final a gente conta todos os pontos e vê quem ganha Então antes de tudo já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora começar A nossa primeira categoria, a que as pessoas pensam primeiro antes de tudo É a força bruta A Luna é um pouco maior do que os outros pôneis por ser um alicórnio Mas seu biotipo é mais pra uma pônei magra Então ela não tem sua força muito aumentada E sim, ela é um alicórnio, mas ela não é uma mestre da força bruta E o Sombra, ele é aparentemente mais forte do que a Luna Mas também não usa a força bruta com muita frequência Por ser mais dependente de sua mágica mesmo Bom, os dois nessa categoria se saíram bem mal Porque geralmente quando uma criatura tem mágica Ela não costuma usar muito a força Então o mais importante mesmo é tipo A força mágica conta mais pra eles do que pra força normal Então em força, Luna fica com 4 e Sombra com 5 Agora vamos para agilidade Luna, por ter um corpo magro, seria boa pra desviar de ataques Ou mesmo se movimentar rápido Mas ela não costuma fazer muito isso na série também Pouquíssimas vezes, se você reparar muito Em todos os episódios que ela apareceram Foram muito poucas vezes em que ela realmente usou agilidade E o Sombra fica pior do que a Luna Porque ele não parece do tipo que desviaria E nós também nunca vimos ele desviando Se eu não estiver errada Porque ele só apareceu em praticamente muitos poucos episódios Então a gente nunca viu ele desviar E também não seria muito do tipo dele desviar Tanto pela estrutura do seu corpo Tanto pelo tipo dele Porque ele é mais do tipo que fica na frente e enfrenta a pessoa Então na categoria agilidade Luna fica com 5 e Rei Sombra com 3 Agora na categoria inteligência Luna é muito inteligente E tem que ser inteligente mesmo Por ser uma princesa Uma princesa tem que ter muitos conhecimentos sobre tudo Já vimos no desenho todo o seu potencial Tipo naquela vez em que Na última opção Ela vai, entra no Reino dos Sonhos E avisa a Starlight por lá Que os Jangelings voltaram Esse foi um bom plano de última escolha De última estratégia Porque ela conseguiu entrar no Reino dos Sonhos No sonho da Starlight Pra conseguir se comunicar com ela Pra avisar isso pra ela Pra ela ficar preparada Assim, ela nunca teria descoberto Mas também tem algumas ocasiões Em que a Luna, assim Se esquece da inteligência Um pouquinho E foca mais na mágica Tipo naquela vez que ela Nem pensa direito A gente nem viu direito o que aconteceu Ela se junta com a Celeste lá Fazer uma magia louca lá Pra tentar derrotar a Cozy Glow Só que nem pensaram direito Então Ela perdeu alguns pontinhos por isso E o Rei Sombra Até que sim Ele é bem inteligente Tipo o plano dele De atacar no ponto fraco Das Mane Six Destruindo A maior fonte do poder delas Que era A Árvore da Harmonia E com isso Foi sim Mais fácil dele Atacar a Equestria Então por isso Nós já podemos ver Que ele é bem inteligente Mas a sua arrogância Independência Às vezes o atrapalha Tipo quando ele se recusa A juntar-se com o Groger Só por causa que ele acha Que ele consegue fazer tudo sozinho Ele é muito incrível Ele é o melhor de todos Então Às vezes Isso pode atrapalhar Então No requisito Inteligência Luna fica com 8 E Rei Sombra Fica com 7 Agora vamos para as habilidades As habilidades de Luna São Mover a lua E trazer o nascer E o pôr dela Uma vez Ela se transformou Na Nightmare Moon Por uns Momentinhos Só que Eu acho que ela não faria Isso de novo Porque Ela não gosta Da Nightmare Moon Ela não gosta De se lembrar disso E Ela foi meio traumatizada Por isso Tipo quando ela briga Com a Celestia Sempre põe isso No meio da conversa Então essas duas habilidades Dela Essa também De trazer o pôr Da lua E nascer a lua Eu não vejo Como pode ser útil Em uma batalha Talvez ela poderia Fazer um eclipse Mas O que que o eclipse Ajudaria Contra o Rei Sombra Porque Sombra Sem Sol Tem mais Sombra ainda Isso só facilitaria Mais pra ele Provavelmente Então Essas duas habilidades Vão ser classificadas Porque não são úteis Em uma batalha E a única habilidade Dela Que poderia ser útil Nisso É a de Entrar no reino Dos sonhos E conseguir se comunicar Com as pessoas Pelos sonhos Delas Essa é a única habilidade Que eu vejo Que poderia Ajudar ela Em alguma Mínima coisa Porque As outras São inúteis Agora Vamos pro Rei Sombra Que Diferente da luna Tem um zilhão De habilidades Pra ficar Até Tenha esquecido Alguma A primeira É criar Aqueles cristais Negros Que são Indestrutíveis Muito úteis Pra aprisionar Pessoas Pra ele Se elevar Tipo Quando ele Levanta um cristal Embaixo dele E sai aquela Explosão Em volta É muito top Também muito boa Pra destruir As coisas Também Mostrar O maior pesadelo De alguém E a pessoa Fica presa Revivendo Esse pesadelo Até que Alguma coisa O liberte disso Também pode Meio que Hipnotizar Os outros pôneis Pra formar Um exército Ele consegue Tipo Hipnotizar Os outros pôneis Pra que eles Façam Só o que ele Queira E não só Pra fazer Um exército Mais guardas Também Que aí funciona De outro jeito Com aquele capacete Mas como é a mesma coisa Vamos deixar tudo juntinho Consegue fazer Passagens Só detectadas Por um feitiço Único dele Pela magia Dele Digamos assim Só que essa magia Pode ser feita Por outros pôneis Muito poderosos E que também saibam disso Porque as únicas pessoas Que sabiam disso Eram a Celestia E a Twilight Só se a Luna Também sabia Provável Que a Luna saiba Provável Também consegue fazer Armadilhas Tipo Aquela armadilha Que prendeu a Twilight Quando ela foi pegar O coração de cristal E que ela não conseguiu sair As pessoas Ficam presas ali Pra sempre Se não conseguiam Feitiço Muito poderoso Pra livrar elas Daquela prisão Daquelas pedras Que não dá pra sair A não ser as minis Que cavaram por baixo Mas talvez aquela Que tava protegendo O coração de cristal Fosse diferente Porque o coração de cristal Gente É uma coisa Muito poderosa Importante pra ele E também aquela armadilha Quando a Twilight Foi tentar Recuperar o coração de cristal Só que foi Uma armadilha E ela ficou Vendo o seu maior Pesadelo E que tipo É uma armadilha Assim Difícil também Também pode virar sombras O que ajuda muito Na locomoção Porque tipo Mas que é muito fácil Vai ser muito mais fácil Se locomovesse Do sombra Como nós vimos Na HQ Ele também consegue Pedrificar pôneis Com esse poder Escuro dele Tipo como ele fez Com a princesa Mori E se vocês quiserem Que eu fale Sobre a HQ Do Rei Sombra Vou fazer um post Lá no meu Instagram E vocês podem deixar Esse comentário lá Se vocês quiserem Que eu fale Sobre a HQ Do Rei Sombra Porque é muito interessante Ele pode também Trazer sombras Como ele fez Para envolver O Império do Cristal Todo E também pode Dividir Meio que um pedaço De si E conseguir invadir Como um pedacinho Do seu chifre Foi cortado E ficou para dentro Do Império do Cristal E ele ficou preso Para fora da barreira Mesmo assim Ele conseguiu invadir Só com esse pedacinho Do chifre dele Que conseguiu entrar Agora vamos para A nossa penúltima Categoria Que é A Força Mágica Que conta muito Com certeza Em uma batalha Porque se uma criatura Não tiver A magia E outra tiver Claro que a outra Vai vencer Se a outra Não for muito forte A Luna É muito poderosa Sua magia Tem muitos anos E ela já fez Muitos feitiços Que unicórnios Normais Não conseguem fazer Só se terem Assim Um estudo De magia Avançado Como a Starlight Ela é muito poderosa Como a gente já viu No desenho inteiro E principalmente Por ser um alicórnio E ela também Deve ter estudado Muito na vida dela Para isso O Rei Sombra Também é muito poderoso Por sua magia Sede um pouco diferente Das outras E sem contar Que a mágica dele Faz coisas incríveis Como todas as habilidades Que a gente viu Aqui hoje Então no quesito Força mágica Os dois ficam Com nove Por terem Suas magias Tão poderosas E avançadas Agora O nosso Último requisito Pessoal O nosso Último Que é A personalidade Que pode sim Influenciar Em uma batalha Entre os dois A Luna É responsável Amigável E das princesas Ela é a mais calma Profissionalmente Isso até a gente Vê o lado Animado dela É bem centrada E companheira Uma personalidade Quase perfeita Tirando por alguns Dos seus traumas Como Nightmare Moon E por outras coisinhas Também né Não dá pra ser Perfeito sempre Agora O Rei Sombra É arrogante Convencido Ele é tão cheio De sim Independente Que isso Sempre acaba Prejudicando E também É mal E cruel Então agora Com essas personalidades Tão diferentes A Luna sendo Tão doce Gentil E o Sombra Sendo tão Arrogante Mal A Luna Termina ficando Com oito E o Sombra Com quatro Porque eu fiquei pensando A personalidade Do Sombra É simplesmente Horrível Mas isso vai meio que Impulsionar ele Pra não desistir Pra sempre Continuar voltando Tentando E afins Agora é a hora Que a gente conta Os pontos A melhor parte Mais emocionante Que todo mundo Fica Quem vai ganhar No primeiro quesito Que foi Força A Luna ficou Com quatro E o Rei Sombra Com cinco Em agilidade A Luna ficou Com cinco E o Rei Sombra Com três Em inteligência A Luna Ficou com oito E o Rei Sombra Ficou com sete Em habilidades A Luna Ficou com um E o Rei Sombra Ficou com nove Então acho que eu tinha esquecido De falar O quanto que Eles tinham ficado De habilidades Acho que eu esqueci Foi mal pessoal Tinha esquecido Mas se eu tiver esquecido Eu vou deixar Um negocinho Aí falando Quanto foi que Eles tiraram Nessa categoria Porque eu não lembro Se eu falei Ou não Vamos continuar Contando os pontos Em força mágica Os dois Ficam com nove Por suas magias Muito avançadas E em personalidade A Luna Fica com oito Sendo uma pessoa Muito boa E o Sombra Fica com quatro Sendo o contrário Dela E no total Pessoal A Luna Ficou com Trinta e cinco Pontos E o Rei Sombra Ficou com Trinta e sete Gente O Rei Sombra É o nosso vencedor Dessa batalha mágica Gente Vocês sabiam Que ele ia ganhar Eu fiquei Muito Muito chocada Quando eu percebi Que ele ia ganhar E eu já desconfiava Mesmo Que ele ia ganhar Porque ele é Muito poderoso Mesmo Suas habilidades São muito Incríveis Sem contar Que ele tem nove Habilidades E cada uma É muito boa Então Parabéns Sem Sombra Você ganhou A nossa batalha mágica De hoje Se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like Para ajudar o canal Porque isso ajuda muito Se inscreve no canal Para você tornar um novo Mãe Brancóistria E me segue no Instagram A Méspedia Mágica Oficial Que lá eu estou postando Muita coisa legal Tem gente que está inscrito Aqui no canal E não me segue lá Por que isso? Hum Lá eu estou postando Muita coisa legal Você fica sabendo As coisas lá Antes do que aqui Então pessoal Esse foi o nosso Batalha Mágica E como eu sempre digo Amizade é mágica Tchau